Bom, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o Waldo, do canal Waldo Aventuras. Estou aqui na cidade, agora já são 11 horas e 11 e meia da manhã, hoje é terça-feira. Vou aproveitar que vim resolver algumas coisas na cidade aqui e o almoço aqui é R$1,00. Olha a fila, vou entrar na fila para pegar a senha para poder almoçar e vocês vão me acompanhar, beleza? E isso é muito legal, isso ajuda muito as pessoas que estão desempregadas e as pessoas que querem almoçar uma boa comida com um preço bom, tá bom? Vou mostrar como que é, tá bom? Vou mostrar a fila. A fila está aqui, vou entrar na fila para poder almoçar. Vou entrar na fila para almoçar. E o lado esquerdo é para idoso, o lado direito é para pessoas para... A única coisa que eu estou aqui nesse campo é apagando. Bom, já estou na fila já, sou o último da fila e agora aguardar para pegar a senha, beleza? Bom, agora estou entregando o pessoal ali, a senha ali para o pessoal dos idosos. Entregando a senha para os idosos, depois entrega a senha aqui para abaixo de 60 anos e assim vai indo. Bom, ele está entregando os convites aqui, acho que é a minha vez. Bom dia. Bom dia. Aqui já peguei, olha aí. Vamos lá agora. Vamos dar uma parada aqui. Já encerro o cartão. Está senha. Está andando, vamos acompanhar. Vamos entregar aqui a senha para ela. Vem cá. Ok De novo Dar uma parada aqui de novo Vou comentar aqui agora Cartáfio Cartáfio Feijão Tatinho Guarnição Pessoal, seja bem-vindo Bom prato Um real Caixa Olha lá, é um real A mulher deu dois reais, botou um real pra ela Deixa eu ligar aqui porque tem que pagar Cartão aqui Cartão, tem que pegar aqui pra poder almoçar Autorizado a almoçar, né? Tô Ah tá Ah tá Ah tá Ah tá Bom pessoal, já peguei o almoço já Arroz, sejão, beterraba, alface Uma carne de frango aí, uns pedacinhos E sobremesa na porcão, por um real Quem falou que tem coisas que no nosso país não dá certo, tá vendo? Aí ó, já almoço aqui no Bom Prato Uma comida saudável Beleza? Pessoal, cinco Almoçando Agora vou almoçar, beleza? Um real, hein? Paguei um real pra almoçar Ainda tem direito de suco ainda Vou tirar o almoçado Até daqui a pouco eu vou filmar mais Beleza Comida aqui muito boa Bem temperadinha Beleza Chico demais Beleza Beleza Bom pessoal, já almocei aqui no Bom Prato Paguei um real Comida muito boa De qualidade Beleza Isso é muito bom Ajuda muito as pessoas que estão desempregadas As pessoas que estão aí na rua aí Que não tem aposentados Que vêm aqui na cidade Olha só Então isso aí é muito bom Tudo que é benefício social É bem-vindo, né? É uma coisa que deu certo Há muitos anos tem que São Zé o Bom Prato Então fica assim então Minha parte já fiz Já entrei na fila Peguei a senha Paguei um real Almocei E vou continuar ficando na cidade Para resolver alguns problemas Um e meio Eu tenho médico do trabalho Beleza Então fica assim então Abraço para vocês Até o próximo vídeo do canal Aventuras Até o próximo vídeo do Valdo Aventuras Até o próximo vídeo do canal E aí